Eita, eita Paraíba, meu amor Alô, alô, Paraíba A hora da vitória chegou Ronaldo, governador Eu quero ver Sim, sim, senhor Ronaldo, governador Sim, sim, senhor Ronaldo, governador A Paraíba sabe Que a nossa vontade Vem da força divina Pra governador Meu voto é certo e o melhor Pra conduzir nosso povo Ronaldo, Cunha, Lima A Paraíba sabe Que a nossa vontade Vem da força divina Pra governador Meu voto é certo e o melhor Pra conduzir nosso povo Ronaldo, Cunha, Lima Quem vai vencer Quem vai vencer Já disse o profeta A voz do povo É a voz de Deus É a força e a luz do poeta A Paraíba no sol O coração Do sertão ao brejo e litoral Cariri e Curimataú É um só grito de amor Paraíba, seu senhor Ronaldo, governador O sertão ao brejo e litoral O sertão ao brejo e litoral Cariri e Curimataú É um só grito de amor Paraíba, seu senhor Ronaldo, governador Como é que é? O, 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 o Condado, governador Como é que é? Ué! O, 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 o Condado, governador Ah, Paraíba, a espera terminou Nossa história tá mudando Desde quando ele chegou Cheio simples, pulso firme Conhece bem nossa dor Ah, Paraíba, nossa esperança voltou O Zé chegou e foi cuidando do sertão Tá aí pra ver o canal da retenção Não tem conversa com o Zé, tem solução Por todo lado, tem seu braço e sua mão O Zé faz bem feito e não pode parar Eu tô contente, pra que que eu vou mudar? Tô decidido, não quero outro não Mais quatro anos pro Zé Zé Maranhão A Paraíba quer, que não abre mão É mais quatro pro Zé, 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 Zé Maranhão A Paraíba quer, que o povo tá com a razão O PMDB é Zé, Zé Maranhão A Paraíba quer, que não abre mão É mais quatro pro Zé, 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 Zé Maranhão A Paraíba quer, que o povo tá com a razão O PMDB é Zé, Zé Maranhão O Zé chegou e foi cuidando do sertão Tá aí pra ver o canal da retenção Não tem conversa com o Zé, tem solução Por todo lado, tem seu braço e sua mão Zé faz bem feito e não pode parar Eu tô contente, pra que que eu vou mudar? Tô decidido, não quero outro não Mais quatro anos pro Zé Zé Maranhão A Paraíba quer, que não abre mão É mais quatro pro Zé, 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 Zé Maranhão A Paraíba quer, que o povo tá com a razão O PMDB é Zé, Zé Maranhão A Paraíba quer, que não abre mão É mais quatro pro Zé, 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 Zé Maranhão A Paraíba quer, que o povo tá com a razão O PMDB é Zé, Zé Maranhão He hei, da minha Paraíba quer, que é caça Esse menino vai longe Seu número 45, PSDB Esse menino vai longe O seu caminho foi Deus quem traçou Ele já veio destinado, ser prefeito deputado Agora governador Esse menino vai longe A esperança de um certo é um sofredor De um cariri desprezado Por matar o mal amado Um litoral sem amor É Cássio, é Cássio, é Cássio Fazer um bom governo é pensamento seu É Cássio, é Cássio, é Cássio A voz do povo é a voz de Deus É Cássio, é Cássio, é Cássio Esse nome é Paraíba e estima É Cássio o bom de voto e de rima É Cássio, Cunha, Lima O brejo e o adreço Dessa vez não se ilude Vai votar no progresso É a vez da juventude É Cássio, Cunha, Lima Que o povo consagrou O nosso governador Esse menino vai longe O seu caminho foi Deus quem traçou Ele já veio destinado Ser prefeito, deputado Agora governador Esse menino vai longe A esperança de um certo é um sofredor De um cariri desprezado Por matar o mal amado Um litoral sem amor É Cássio, é Cássio, é Cássio Fazer um bom governo é pensamento seu É Cássio, é Cássio, é Cássio A voz do povo é a voz de Deus É Cássio, é Cássio, é Cássio Esse nome é Paraíba e estima É Cássio, o bonde, vande de rima É Cássio, Cunha, Lima O brejo e o agreste Dessa vez não se ilude Vai votar no progresso É a vez da juventude É Cássio, Cunha, Lima Que o povo consagrou O nosso governador A Paraíba vai seguindo em frente O melhor pra nossa gente é ser feliz A nossa terra num caminho certo Pode perguntar e todo mundo diz Quem é que tá junto da gente é Cássio Quem é que pensa lá na frente é Cássio Quem tá mudando a Paraíba com amor Deus ajuda quem trabalha E o homem é trabalhador Eita, Paraíba Bate, bate, coração Cabeça é vida, mata no peito Bate, bate, coração A Paraíba 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 Quem tá mudando a Paraíba com amor Bate, bate, coração É Cássio, governador Cabeça é vida, mata no peito A Paraíba É 45 Cabeça é vida, mata no peito A Paraíba A Paraíba faz bonita e faz bonita Toda a Paraíba Bate, bate, coração Cabeça é vida, mata no peito Bate, bate, coração A Paraíba faz bonita e faz bonita Bate, bate, coração Quem tá mudando a Paraíba com amor Bate, bate, coração É Cássio, governador Levante a mão Levante a mão Quem quer ver o grande salto Da nossa Paraíba Levante a mão Levante a mão Com o Ricardo governando E melhorando a nossa vida Chegou a hora da gente dar um salto Olhar pro alto e formar uma corrente E ter alguém do nosso lado Que seja honesto, sincero e competente O homem certo pro lugar certo Que na palavra a gente possa confiar Que na palavra a gente possa confiar Ricardo é o nome É, ninguém duvida Levanta a Paraíba Tá na hora de mudar Levanta a Paraíba Tá na hora de mudar Levante a mão Levante a mão Levante a mão Levante a mão Quem quer ver o grande salto Da nossa Paraíba Levante a mão Levante a mão Com o Ricardo governando E melhorando a nossa vida Pernambuco já mudou Ceará também mudou E o Rio Grande do Norte Também já mudou Só a vez da Paraíba É que ainda não chegou Então vai lá Levante Levante a mão Levante Levante a mão Quem quer ver o grande salto Da nossa Paraíba Levante a mão Levante Levante a mão Com o Ricardo governando E melhorando a nossa vida Levante a mão Levante Levante a mão Quem quer ver o grande salto Da nossa Paraíba Levante a mão Levante Levante a mão Com o Ricardo governando E melhorando a nossa vida Ricardo tá com Dilma Tá Ricardo tá com Lula É Agora sim vai ter mudança Sim, senhor, por toda a Paraíba e por todo o interior O povo quer Ricardo pra governador Então levante, vamos lá, vai! Levante a mão, levante, levante a mão Vem que é ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levante, levante a mão Com o Rigado governando e melhorando a nossa vida Levante a mão, levante, levante a mão Vem que é ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levante, levante a mão Obrigado é o homem certo pra mudar a nossa vida Pra mudar a Paraíba Vem, que nosso sonho só começou Essa mudança que a gente conquistou Vai seguir em frente e não vai parar Vem, agora o vento sopra a favor Vamos em frente a todo vapor O trabalho tem que continuar Eu quero mais e vou seguir a vontade do povo Vou com o Ricardo porque ele é um novo E o trabalho vai continuar Mais educação, mais inclusão Pra um futuro de esperança Quem já provou que dá atenção Vem de coração nossa confiança Vamos fazer valer essa mudança E é com o Ricardo que a Paraíba avança Vamos seguir em frente, se embora minha gente Ricardo é competente, o cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Vou com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente, se embora minha gente Ricardo é competente, o cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Vou com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente, se embora minha gente Ricardo é competente, o cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Tô com o Ricardo pra governador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador É 40! É Ricardo pra governador! Vamos seguir em frente! Ele ajudou a construir Nossa nova Paraíba E conhece cada pão desse chão Sabe muito bem o que o povo precisa Arregaça as mangas, vai e realiza Seu nome é trabalho Seu nome é João Vamos com o João Ele é gente como a gente Ele pega no batente Sempre encontra a solução Se embora com o João Vamos com o João João tá mais que preparado Construindo o nosso estado De corpo, alma e coração Se embora com o João O homem é João Meu povo Não tem outro não A nova Paraíba Segue em frente Com o João O homem é João O homem é João Meu povo Não tem outro não Estamos construindo o nosso futuro Com o João Com o João O homem é João Lorenzo Meu povo O homem é João Meu povo Não tem outro não A nova Paraíba Segue em frente Com o João O homem é João O homem é João Meu povo O homem é João Não tem outro não Estamos construindo o nosso futuro O homem é João, meu povo, não tem outro não A nova Paraíba segue em frente com o João O homem é João, meu povo, não tem outro não Estamos construindo o nosso futuro com o João Simbora com o João, meu povo!